A menina da lanchonete Essa menina da lanchonete Comigo mexe, comigo mexe Quando jogo meu futebol Jogo sempre com a camisa sete Me esforço e passo até gol Pela menina da lanchonete A menina da lanchonete Me compromete, me compromete Essa menina da lanchonete Comigo mexe, comigo mexe A menina da lanchonete Me compromete, me compromete Essa menina da lanchonete Comigo mexe, comigo mexe Perguntei o nome dela Pensei que fosse Ivete Me esconderam, fizeram segredo Mas descobri que chama Janete A menina da lanchonete Me compromete, me compromete Essa menina da lanchonete Comigo mexe, comigo mexe A menina da lanchonete Me compromete, me compromete Essa menina da lanchonete Comigo mexe, comigo mexe Antigamente eu não bebia nada Só ia lá pra pegar chiclete Atualmente eu tô tomando todas Pela menina da lanchonete A menina da lanchonete Me compromete, me compromete Essa menina da lanchonete Comigo mexe, comigo mexe A menina da lanchonete Me compromete, me compromete Essa menina da lanchonete Comigo mexe, comigo mexe A menina da lanchonete Me compromete, me compromete Essa menina da lanchonete Comigo mexe, comigo mexe A menina da lanchonete Me compromete, me compromete Essa menina da lanchonete Comigo mexe, comigo mexe Legenda Adriana Zanotto